Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 6 de Abril Amém Maria Lembram daquela música tão bonita? Tem anjos voando em todo lugar No meio do povo, em cima do altar Tem um anjo voando e anunciando que Jesus está vivo É a esse Jesus vivo que nós rezamos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça do Cristo vivo e ressuscitado Pela força do Espírito Santo que nos ilumina Esteja com você Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação da boa nova de Jesus Cristo Narrada por São João Glória a vós Senhor Os anjos perguntaram Mulher, por que choras? Ela respondeu Levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram Tendo dito que Jesus Cristo Tendo dito isso Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé Mas não sabia que era Jesus Palavra da Salvação Glória a vós Senhor Para entender a palavra de Deus Chegando lá no túmulo Que tristeza um túmulo Não é como nossos cemitérios de hoje Mas o túmulo é um lugar afastado, distante Uma grande muralha Num barranco Numa gruta Lá se faz o túmulo Chegam lá Que vazio Que solidão Que tristeza Não fosse o Cristo estar lá Ressuscitado Não fosse o túmulo estar vazio Não fosse Ficou o pano lá no chão Está ótimo Sudário Como quando a gente vai no cemitério Está o que lá? Uma pedra A lembrança de um corpo Os restos mortais A alma como um pássaro Escapou das ciladas do caçador E voltou para Deus Essa é a mensagem deste tempo É a mensagem pascal É a alegria de todos nós O túmulo está vazio E o céu está cheio O túmulo não tem ninguém Porque alguém O Cristo Voltou para o Pai E como o Pai está conosco O Cristo ressuscitado Está conosco Assim seja Abra seu coração Está bem? Abra seu coração Para poder o Cristo Amém Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela Concebeu o Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a selva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo de Deus Se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos aqueles que entende E não nos deixeis cair de tentação Mas me trai de bom Amém Pensamentos Espirituais de São Luís Orione Acolhemos Acolhemos Neste dia Uma inspiração Um pensamento de São Luís Orione E Ele nos diz O Senhor fala aos humildes Aos puros Os corações simples podem escutar Que sejamos simples e puros de coração Que Deus nos abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Ave Maria E a ave a lúcia E a ave a lúcia Música Legenda Adriana Zanotto